Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da IsoDoll. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a chegada da Barbie Extra na minha coleção. Essa coleção, ela é simplesmente muito linda e logo que lançaram essa Barbie aqui, foi a que mais me chamou a atenção, eu queria ter comprado primeiro ela, mas, como todos já sabem, tudo que vem em lançamento, vem com preço lá nas alturas, e aí eu optei em esperar deixar passar um pouco, e agora nesse momento a Matel está lançando outros modelos de Barbie Extra, e por esse motivo elas agora abaixaram um pouquinho. Quero aproveitar e dizer mais uma vez aqui no canal, que eu não costumo divulgar preços, porque muitas pessoas às vezes deixam recadinhos perguntando quanto que eu paguei na boneca. Eu não gosto de divulgar preço por dois motivos. Primeiro, eu comprei a boneca na loja tal por um preço tal, vem aqui e fala, aí vocês vão lá, de repente não está mais aquele preço, pode ser que esteja o mesmo preço, pode ser que esteja mais caro, ou de repente até mais barato. Se estiver mais barato, ok, mas e se não tiver o mesmo preço e estiver mais caro? O que vai acontecer? Vocês vão achar que eu vim aqui e menti para vocês. Então, para evitar complicações futuras, por esse motivo, aliás, esse é um dos motivos que eu não gosto de divulgar preço. O segundo motivo, eu não tenho interesse em divulgar preço, porque eu não estou vendendo nada. Então, para que falar, né? Bom, pessoal, então fica aí, assim, esse alerta, para quem ainda não sabe, e eu vou deixar uma dica, que é o que eu faço com a minha coleção. Eu, sempre que tem um lançamento, como eu já disse, as bonecas vêm cara, pode ser Barbie, qualquer outra categoria. Então, o que eu faço? Eu aguardo, porque no próximo lançamento, aquela do lançamento anterior, ela vai diminuir um pouco, às vezes não, e às vezes acontece. Então, não custa nada esperar. E outra dica, eu sempre pesquiso a boneca que eu quero, tanto na internet, como nas lojas físicas. E aí, eu procuro o melhor preço, que claro, vai ser o menor preço. E também, procuro sempre ver se é uma loja confiável, né? Porque, às vezes, você compra em locais que não é confiáveis. E, para mim, quais são as lojas confiáveis? São lojas de nome. Então, eu sei que loja grande, loja de nome, não vai ter problema nenhum, né? E, assim, então, é assim que eu faço. Então, fica aí a dica para quem quiser, em especial para aquelas pessoas que gostam de me perguntar quanto que eu pago na boneca, como que eu monto a minha coleção. Então, eu monto desta forma, muito tranquilamente, aguardando passar o período de lançamento. Porém, às vezes, a gente corre o risco de passar o lançamento, vir um outro lançamento e aquele lançamento anterior se esgotar. Quando acontece isso, aí a gente perde mesmo, não tem como rever essa situação. É um risco que se corre, mas eu levo a minha coleção desta forma, ok? Bom, pessoal, então vamos aqui à Barbie Extra, que é o motivo principal desse vídeo. E ela está muito linda, rica em acessórios, conforme vocês podem ver. A caixa é muito linda. Nossa, dá até pena de tirar da caixa. Mas, por enquanto, eu não consigo comprar nada e deixar assim na caixa. Então, por esse motivo, eu vou abrir a caixa e depois eu volto para mostrar todos os detalhes para vocês, ok? Mas, antes, vamos ver aqui o detalhe. Então, ela vem com essa ilustração aqui, o detalhe da caixa, né? Aí vem aqui com esse ursinho. Olha esse ursinho. Deixa eu balançar aqui. Ele vem cheio de estrelinhas, está vendo? Muito fofo. Muito lindinho mesmo. Aí tem o nome da Barbie, né? Aqui escrito Extra, muito linda também. Bem, aqui na lateral tem esse ursinho aqui, essa ilustração. Tem aqui esse porquinho, unicórnio, né? É um porquinho, né? Focinha de porco. E com o chifrinho ali e a asinha de unicórnio. Muito fofinho. Aqui do lado tem outra ilustração da Barbie. E aqui atrás, a caixa também está muito bonita. Vou mostrar assim de lado, gente, por conta da falta de espaço, tá? Então, tem essa ilustração aqui mostrando os acessórios, está vendo? E aqui fazendo propaganda das outras duas. Essa aqui também, a negra. Ela é muito linda. Também tenho muita vontade de trazer ela para a minha coleção. Mas, vamos ver, né, gente? Tudo vai depender. Então, essa é a ilustração aqui, olha, na parte de trás da caixa. Ela vem com um picote aqui, ó. E eu vou abrir desta forma aqui. Ver se vai ficar melhor. Porque eu quero aproveitar essa ilustração aqui depois, né? Não agora. Também não vou mostrar para vocês. Mas, depois eu vou recortar isso aqui. Eu vou querer essa ilustração para mim. Para colocar em alguma coisa aqui na minha coleção. Então, eu agora vou abrir essa caixa e volto para mostrar essa boneca e todos os detalhes para vocês. Agora que eu tirei ela da caixa, vamos ver aqui os acessórios. Vamos começar por esse óculos que é muito fofo. Esse óculos, eu acredito que ele já esteja se repetindo. Porque eu desconfio que eu tenho um óculos muito parecido com esse, que veio com uma fashionista. Aí, um outro acessório é essa bolsinha aqui, que ao mesmo tempo parece, assim, uma barra de chocolate, né? Muito parecida mesmo esse formato. Porém, aqui atrás tem o desenho, né, de um fecheclé. Então, esse aqui é a bolsinha dela, nesse formato também, muito fofa, super estilosa. E aqui, olha, vem esse pet, que também é muito fofinho. O focinho é de porco, então, eu acredito que seja um porquinho. Ele sai aqui, olha, dessa base, que parece aqui, olha, uma nuvem. Olha só que gracinha, gente. Muito fofa, né? Deixa eu colocar aqui e vamos ver, então, esse porquinho de perto. Olha só que fofurinha, gente. Muito fofo, né? Aí, aqui, olha, vou começar por esse arquinho aqui. É um arquinho de flores com um chifrinho de unicórnio. Ele sai. Inclusive, eu estava colocando ele ali e tinha hora que ele caía, sabe? Então, assim, acho que ele não fica, embora tenha essa parte aqui, olha, para prender na orelhinha, mas qualquer toque, qualquer coisa, ele sai com facilidade. E aqui, então, a asinha dele. Que gracinha também, gente. De repente, acho que até serve também de arquinho, né? Eu coloquei a asa errada, gente. É assim, ó. Essa, eu acredito que seja a parte certa, ó. Desta forma aqui. Eu tive que tirar, porque na hora de tirar da embalagem, a gente, é... Eu achei que facilitou mais, porque ele vem bem preso, né? Dentro daquele plástico, enfim. Então, gente, esse aqui, olha, é o mascotinho, digamos assim, né? Dela, olha só, o petzinho muito fofinho, gente. Olha que graça. É... Aí, então, agora, vamos ver essa Barbie. Gente, ela está muito linda. Olha só que graça, gente. Gente, vamos começar aqui por essa botinha. E aí, olha, ela tem também esse detalhe aqui de uma asinha. Muito lindo, gente. E a calça? Meu Deus do céu, o look dessa boneca está maravilhoso. Olha só essa calça. Deixa eu tirar aqui, que vem sempre uns pelinhos a mais. Olha só o detalhe dessa calça. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui, olha. É uma calça jeans, né? Com esse detalhe aqui, ó. Muito legal. Tanto de um lado, quanto do outro. Eu achei bem diferente. Aqui, eu deixei ela na mesma posição, tá vendo? Que ela veio na caixa. Mas agora, a gente já pode colocar ela aqui. Deixa eu pôr aqui ela com a perninha pra frente. Pra gente ver melhor como que vai ficar aqui esse look dessa calça. Então, olha. Olha só que amorzinho, gente. Muito linda, né? Detalhes de estrelinha na estampa. E aqui do lado, como eu disse pra vocês, esse babadinho que vem daqui de baixo. E vai até aqui em cima. Ai, o casaquinho dela ainda tá preso aqui. Ai, meu Deus. Quer dizer, tanto lacre que eles colocam. Peraí, deixa eu soltar. Porque senão não tem graça, né? A gente vê assim. Eu acho que não tem muita graça. O interessante é a gente soltar tudo, né? Bem costurado aqui com uma linha. Para que ele fique mais presinho. Nossa, aqui eles costuraram bastante na calça. Olha isso. Mas também, gente, eles fazem isso por conta da pose, né? Porque depois, quando você solta, muitas vezes você não consegue mais colocar exatamente naquela pose. A roupa não tem um certo caimento. Aí não fica exatamente igual da caixa. Aí, aqui, deixa eu ver. Aqui tá preso. Aqui não. Então, agora que eu soltei, olha só. Aí, aqui o cós tá amassadinho, né? Ficou dobrado aqui, ó. Enfim, depois eu ajeito isso. E aqui ficou com esse pontinho que era... Ainda tá um pouco preso aqui com a linha. Agora, assim, soltou de vez. Então, gente, olha só que graça essa calça. Muito linda, né? Muito linda mesmo. Aí, ela vem com esse casaco. Gente, esse casaco é maravilhoso. Olha isso. É muito luxo, né? Olha só que graça, gente. Esse casaco aqui. Peraí. Assim, a gente consegue ver melhor. E aqui, ela vem segurando. Ah, que fofinho, gente. Olha isso aqui, o detalhe. Um ursinho. Então, assim, é um anel. Ele tá preso. Eu não vou soltar. Tá preso aqui na mão. É um anel para todos os dedos. Peraí, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Se não sai do foco, né? Então, é um anelzinho em todos os dedos com um ursinho aqui. Muito lindinho. Olha, eu simplesmente amei esse detalhe. Gente, o cabelo dessa boneca é muito lindo. Ele tá na cor, assim. Algumas mechas rosa, né? Alguns fios rosa. E o cabelo amarelo. Então, eles fizeram esse penteado aqui, deixando essas duas pontinhas aqui pra frente. Inclusive, essa ponta aqui, eu acho que ela tá até presa aqui na própria roupa. Tá presa aqui também, ó. Aqui, ó. Ela veio presa aqui, ó. Eles fizeram isso aqui, mas eu vou soltar. Vamos soltar aqui com cuidado, porque colocaram a linha na cor do cabelo. Então, se a gente não tiver cuidado aqui, já viu, né? Aí corta o cabelo também. E aqui é a linha que tá difícil de puxar. Depois eu puxo. Então, eles fizeram esse coque aqui. Olha só que graça. Muito lindo. E colocaram essa e essa aqui. Duas presilhas. Na parte de trás, já que a gente tá vendo o cabelo, olha só. É um cabelão, gente. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Olha que cabelo lindo. E o que eu achei legal é que eles fizeram aqui, ó, uma mecha com friso, olha. Aqui tá todo frisado, tá vendo? Muito bonito. Então, aqui tem uma mecha loura. Loura não, desculpa. Rosa. Aqui é louro. Aí aqui é louro. Aí aqui dentro já vem rosa novamente. Nossa, gente. Tá muito linda mesmo. O rostinho dela é um rostinho tradicional. Fez molde da Barbie tradicional, né? Aqueles olhos azuis. Esse rostinho muito lindinho. Aí, olha. Ela vem com uma argola enorme. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Que argola linda. Fica escondida, tá vendo? Com esse casacão dela aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o cabelo. Olha. Que graça. Muito lindo, né? Aí aqui ela vem com três colares. Um colar muito lindo. Escrito Barbie. Um outro de estrelinha. E o outro que é tipo uma gargantilha. Aí, agora, eu tô curiosa. Deixa eu tirar aqui. Pra gente ver. Não só o corpinho dela, mas também. Pra gente ver o resto da roupa. Olha só. O corpinho dela. Tem articulação. Mas não é articulação da Made to Move, tá? Essa articulação aqui, ó. Mãozinha, cotovelo. E eu tô curiosa pra ver como é isso aqui. A calça é velcro. E essa blusa, na realidade, é um body. Olha só que graça. Também com fecho de velcro. E aqui são os colares, aqui atrás, tá? É nesse modelo aqui. Muito lindo. E esse casaco, gente. Olha só. Peraí que eu tô fechando a calça aqui. É o contrário. Esse casaco, olha o capricho. Ele é forrado, tá vendo? Muito legal, gente. Tá muito linda essa Barbie. Eu me apaixonei por ela logo assim que eu vi. Porque esse casaco chamou a minha atenção de uma tal maneira. Como eu disse pra vocês, eu fiquei assim, nossa senhora, como eu esperei para ter essa boneca na minha coleção. E eu tô muito feliz porque valeu, gente. Valeu esperar. Como eu disse pra vocês, eu peguei uma promoção bem legal. Embora mesmo na promoção ainda continua salgadinho, né? Mas, enfim, qual é o brinquedo que não é salgadinho, né, gente? Eu ainda não encontrei. Se vocês encontraram por aí, me avise. Porque não existe. Deixa eu tirar essas pontinhas de linha aqui. Que veio prendendo. Então, gente, olha só. Muito linda a minha Barbie. Olha esse cabelo. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Que luxo, meu Deus. Essa coleção extra tá maravilhosa. Olha, de todas elas, assim, não tem uma que a gente diga assim. Ah, essa saiu feia. Pelo menos no meu gosto, eu simplesmente adorei todas elas. Ai, aqui eu deixei a mãozinha assim. Deixa eu ajeitar aqui. E colocar esse cabelinho aqui. Ó, pra frente. Esse penteado tá muito lindo. Meu Deus do céu. Eu amei. Ai, eles fizeram assim. Aprenderam pra não ficar totalmente aqui pra frente, né? Aí, aqui a gente levanta. Vira a mãozinha dela aqui. Puxa aqui. Só pra a gente ver que ela tem, né? Uma mãozinha. Senão, vai ficar tudo escondidinho aqui. Por conta desse casaco. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei a minha boneca. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.